Senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores magistrados, iniciamos a pesquisa para a formulação das metas nacionais e convido a todos a participarem. É um momento importante de aperfeiçoamento na prestação judicial, no qual o Poder Judiciário oferece aos magistrados, servidores e à sociedade em geral a oportunidade de se envolverem na definição das metas nacionais para a justiça. Na primeira fase, o formulário está disponível no portal do TJMS e por temas aponta quais os aspectos que prioritariamente podemos melhorar. Os resultados serão analisados, sendo que o tema mais indicado será transformado em proposta de meta. Haverá uma segunda votação, com propostas escolhidas pelos nossos tribunais. Em outra etapa, as sugestões de todos os tribunais serão discutidas no encontro nacional a ser promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, onde os presidentes votarão nas propostas apresentadas. As mais votadas serão definidas como metas para o ano seguinte. As senhoras, os senhores, podem participar dessa primeira fase até o dia 25 de julho. Não deixe para a última hora, participe. O bom andamento do Poder Judiciário pode melhorar com a sua opinião. Obrigado.